Esse é o sorriso deles, ó E eles tem motivo Eu tá sorrindo mais ainda hoje Quarenta anos De casados Mais tempo juntos, né? Teve noivar, teve namoro Teve amizade, né? Tudo bonitinho Vamos no protocolo, né? Espiritual, né? E essa semana eles completaram Quarenta nichos casados, eles Falaram conosco E, senhor pastor, nós queremos Seja orado, né? Agradecer a Deus Por esses anos Família toda envolvida No reino de Deus Servindo, missionários Uns domingos atrás Quem lembra que teve um grupo aqui Ministrando no novo Foi tremendo, né? Uma banda de jazz Quem lembra aqui desse Puto aí? Né? Tava lá Vem e o Felipe Né? Servindo ao Senhor Bençoando o que vinha a nós, né? Então nós alegramos pra vida Esse casal Por isso que o Horácio tem o texto também Nem um minuto Tava melhor no filme Nós só temos Que dar graças a Deus realmente Por tanto tempo juntos, tá? Lógico que passamos por muitas dificuldades Por atropelhas enormes na nossa vida Mas em tudo Nós estamos unidos E lutamos juntos com Deus E acabamos vencendo Todas as dificuldades Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Deus me deu uma família maravilhosa Tem seis filhos Treze netos Um bisneto São todos ligados Na obra do Senhor É a coisa que eu mais agradeço a Deus É por isso, né? Me deu uma esposa maravilhosa Que me entende Me suporta Tem a paciência Que a gente precisa, né? Oh, Deus Muito conviver bem Um com o outro E seria isso, então Glória a Deus por tudo Amém Ela já manejou o olho Já falou tudo, né? A gente sempre é bom à frente Pastor, pastor Paulo Vem orar aqui Eu quero estar Me enviando a este casal Glória a Deus Vamos colocar ele em pé Pra cá Palavra de Deus Diz que nós temos que olhar Pra aqueles que já foram São mais experimentados Do que nós E esses irmãos Certamente são espírito Pra nossas vidas De casais Pai, em nome de Jesus Clamamos tua bênção E graça Sobre a vida do irmão Domingos É uma miseria, Senhor Sobre sua família Nos alegramos Com esse testemunho De fé Sabemos que as lutas Todas foram vencidas Na oração O Senhor Nos deu o livramento E sustentou Até aqui Ó Pai Nós te louvamos E agradecemos Por este casal Por toda a sua família Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quais que Tem sido Amém 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 Obrigado.